Olá, por favor, se inscreva no nosso canal e continue aqui conosco. Olha só, a ação de cobrança de dívidas condominiais. Só pode ser cobrada do proprietário ou do arredentário mercantil, arredentário do imóvel também. Olha o STJ e entendeu o seguinte, que todo mundo que tem relação jurídica com aquele imóvel pode ser a pessoa a ser cobrada o condomínio. Nesse caso aqui havia o dono do imóvel, o proprietário do imóvel e havia o arredentário. Estava ali todo dia no condomínio e tudo mais. Os caras entraram com ação contra esse cara, contra o arredentário do imóvel, estava ali a loja e tudo mais. O cara falou que ele não pode e quem tem que ser o réu naquela ação é o proprietário, não ele. Ele só está alugando ali aquele imóvel, usando o imóvel e tudo mais. O que o STJ entendeu? A arredatária exerce a posse direta sobre o imóvel e usufrui dos serviços prestados pelo condomínio, não sendo razoável que não possa ser demandada para o pagamento das despesas condominiais inadimplidas. Então, meu cara, você que aluga o imóvel, uma loja e tudo mais. Verifica-se se o locador, locatário, estão pagando o aluguel. Isso tem que ficar bem claro. Quem está pagando? Locador ou locatário? Por quê? Porque quando o condomínio demandar, ele vai demandar em cima dos dois, por exemplo. E aí no final eles colocam o seguinte. Pode ser proposta em face de qualquer um deles que tenha uma relação jurídica vinculada ao imóvel. O que mais prontamente possa cumprir a obrigação. Quem tiver ali nas condições melhores de cumprir prontamente a sua obrigação, pode ser demandado na ação de execução de débitos condominiais. É um entendimento do STJ, então você que aluga imóvel aí, fica de olho com essa situação, porque você pode ser demandado mesmo não sendo dono do imóvel. Mas possui uma relação com o imóvel, então pode ser demandado sim. Espero ter ajudado, vou deixar isso aqui, essa decisão na descrição do vídeo. Continue conosco, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!